Olá, eu sou o Fabio Morashi, professora e bailarina de dança flamenca, da escola de dança Meia Ponta, no Gratio Rio de Janeiro. Se você quiser saber os horários e o endereço, se eu dar uma olhada aqui, ou melhor, aqui está o contato. Escreve para mim, ou linka para a escola, que nós vamos passar com maior carinho os horários, tá? Continuando a nossa coreografia. Eu acho que a gente vai parar daqui. Um, eu vou dar uma flamenca. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Pela esquerda. Cinco, seis, sete, oito. Esse pé vai virar assim. Então, daqui, junto com o braço. Com o braço, e fecha. Então, de novo, daqui. Um, dois, três, quatro. Fechou. Um, dois, saia. Cinco, seis, sete, oito. Então, de novo. Está aqui, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Seis, sete, oito. Virou. Fechou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Seis, oito. Tudo. Um, dois, três. Quatro. Cinco, seis. Seis, oito. Um, dois, três, quatro. Na música. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Um, dois, três. Quatro, cinco. Seis, sete, oito. Um, dois. Olha essa mão ao revés do vestido. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Fechou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Na próxima aula, com música. Use e compartilhe assistente com o meu canal. E vim fazer aula com a gente. Beijo.